Boa tarde galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo ao nosso canal, tá bom? É um grande prazer ter você aqui com a gente, a gente tá iniciando aqui mais um vídeo, né? Tô falando a gente porque não tá aparecendo no vídeo nem eu nem um amigo meu, mas a gente tá indo pra cidade fazer aula de teclado hoje de novo, né? A gente vai fazer piano, então manda um salve pra galera aí, vai, só manda um salve, hein? Salve! Fala, fala um salve pra galera! Salve! Aê, já apareceu a voz dele aí, só tá aparecendo a voz, hein né galera? Que a gente tá pegando só a imagem da câmera aqui que tá filmando a estrada, tá bom? Pessoal, eu tô fazendo esse vídeo aqui hoje pra esclarecer algumas coisas que aconteceu aí durante a live, tá bom? Como eu disse aí durante a live, não sei se vocês prestaram atenção, né? Quem tava na live aí assistiu e viu, a gente acabou cometendo uns erros lá. E esses erros aí veio justamente aí porque era a primeira live do canal, né? A gente já via bastante tempo prometendo que abriu uma live aí no canal E a gente até falava sobre assunto lá do Taquaru Sul do Norte Mas como apareceu aí o casamento da minha sobrinha, né? A filha do vereador Tatá aí A gente acabou que abriu aquela live lá Mas só que a gente cometeu uns erros e depois que a gente fez esses erros Que a gente foi perceber o que a gente deveria ter mudado lá na hora da live, né? Vamos começar pelo primeiro ponto aí, né? Vou ter que explicar certinho pra vocês aí o que aconteceu Pra depois vocês não ficarem com dúvida, né, galera? Pra eu entender melhor aí, ó O primeiro ponto lá da live que aconteceu da imagem dela ficar meio travando Porque tinha muita gente usando Wi-Fi lá da igreja Então o que sobrou? Sobrou pra mim estar usando dados móveis, no caso lá da Claro, né? Estava usando dados móveis da Claro Aqui em Coluniza, galera, não é A internet aqui ela não é muito 100% Ainda mais usando dados móveis, né, velho? Você já usou dados móveis, sabe o que é? É bem fraquinho É bem fraquinho E tipo assim, foi a única coisa que ainda salvou a pátria lá Quando a gente abriu a live Foi os dados móveis Porque o Wi-Fi não dava conta nem de rodar a live Só que eu poderia ter feito o que, galera? É porque, né, marinheiro da primeira viagem aí Como diz o ditado dos outros aí, né? A gente deveria ter baixado um pouco a resolução da tela O vídeo gravou, a live lá rodou em 720 720, né? 720 lá HD Então ela deveria ter rodado no máximo com 360 Aí no caso, nesse caso aí dava pra rodar Mesmo usando dados móveis Mas a gente rodou com 720 E eu também não sabia como mudar Então esse foi um dos motivos aí Pelo qual a live ficou travando Então de uma outra vez que a gente for abrir live A gente precisa mudar isso A gente precisa colocar ela com uma resolução menor, né? Ela vai ficar com a imagem, vamos dizer assim, um pouco mais ruim Só que ela vai ficar sem travação, né? O áudio, a questão do áudio lá ficou bom Eu conferi a live lá O áudio ficou até bom Ficou legal, bacana Mas a gente teve o problema aí também da imagem Que foi que a tela girou, né? E aí agora eu vou explicar pra vocês o que aconteceu Quando eu comecei a abrir a live lá Que foi bem a hora que o pessoal deu início no casamento Eu peguei a tela do celular e deixei ela em pé Então, ou seja, se a gente continuar a live inteirinha Com o celular em pé daquele jeito A imagem tinha ficado top Mas no meio da live, mais ou menos Acho que não foi nem no meio Acho que a gente tinha uns 10 minutos aí de live 10 minutos, né? De live A gente pegou e resolveu virar a tela do celular, né? Girar aí, né? Ligar a rotação de tela E o que que aconteceu? Da gente ter ligado a rotação de tela Isso fez com que a imagem também ficasse no mesmo lugar Ela não girou Porque já tava em live Eu descobri isso daí porque meu primo me falou Que já aconteceu isso aí com ele também O certo é, antes de você iniciar a live Você gira a tela do celular Deixa a tela do celular deitada E aí você faz a live aí todinha com o celular normal No caso vai ficar em... No caso daí ele fica com a tela numa resolução 16x9, né? Que é o padrão aí do YouTube Então esse foi um desenho que a gente cometeu lá também A gente virou a tela do celular durante a live E isso acarretou aí a imagem ficar torta E como é live, galera Não tem como a gente, né? Não tem como a gente mexer no vídeo depois, né? Algumas configurações lá dá pra você fazer Mas na questão aí da imagem não tem como você girar ela Então ficou aí a live, né? Pra quem assistiu a live e viu Pra quem não assistiu a live que tá aí no canal Foi a primeira Ela tava com a imagem torta, né? Então foi outro erro aí que a gente cometeu Nessa questão da imagem Então eu só peço perdão aqui pra vocês, né? Eu sei que tinha bastante gente lá que tava assistindo a live E peço perdão pra vocês aí pelos erros que a gente cometeu, né? Você vai fazer a primeira vez, né, vai? Tudo que a gente vai fazer a primeira vez A gente tem esse problema Quando a gente iniciou lá nas aulas de música também, né? Isso A gente vai vendo com o passar do tempo E a gente vai vendo os erros que a gente cometeu e conserta Quem nunca, né? Fala aí Até hoje nós cometíamos, né? Então, galera Isso aí foi um dos motivos que aconteceu Pelo fato da imagem ficar torta E o outro problema, né? Que é o terceiro e o último aí Que eu até perguntei pro meu primo aí, né? O pessoal tava participando na live Tava O pessoal tava comentando Talvez até você que tá me assistindo aí Fez comentário lá durante a live Só que eu não consegui responder os comentários Tipo assim, eu não consegui nem ler os comentários de vocês Porque eu deveria Durante a live lá Eu deveria ter abrido uma segunda aba Na tela do celular E ter deixado uma segunda aba ali Somente pra fazer Pra ver o chat ali, né? No caso, o chat que tava ao vivo Entendeu, galera? E eu acabei Porque eu não consegui, né? Eu não consegui fazer essa parte aí Ficou então vocês comentando E eu sem responder nada Sem saber nada do que tá acontecendo Não sei qual foi o tipo de comentário que vocês fez Mas talvez até na hora que a tela do celular tava girada lá, né? Que a imagem ficou torta Talvez vocês até comentaram lá E falaram pra mim Mas eu não consegui perceber Não peço desculpa pra vocês Mais uma vez aí Peço pra vocês Quando a gente fazer live Pode participar Pode comentar aqui da próxima vez Agora a gente vai tá Olhando lá, né? Os comentários de vocês A gente vai tá lendo E mandando abraço pra todo mundo aí Tá bom? Então foram esses aí Os erros que a gente cometeu lá Durante a salada E eu peço perdão pra vocês Tá? E se vocês também, galera A gente Tá com um projeto aí Não sei, né? Vou conversar hoje lá Com o meu professor Se, né? Se dependendo aí Ele autorizar Porque depende dele Tava pensando aí Durante o tempo que a gente Fosse fazer aula lá E vai Era a gente fazer esse live Entendeu? Não sei Aula e fazer live, né? Porque o que que acontece? Por que que eu tava com esse projeto, galera? Eu tô com esse projeto Durante o tempo que a gente Tá lá fazendo aula Né? Que o professor tá ensinando a gente Pode ter outra pessoa Que tá do outro lado Que também tem interesse De aprender a tocar um teclado Tocar uma Um conta baixo Tocar um violão Uma guitarra E aí a pessoa vai estar Nos assistindo E ao mesmo tempo aprendendo Então Não sei Essa, né? Não tá certo? Tirando as dúvidas também Tirando as dúvidas Porque durante lá As aulas que a gente faz A gente não filma, né? As aulas que a gente faz Mas lá a gente O professor tá ensinando, né? Ensinando a gente Fazer acorde Ensinando a gente Fazer, no meu caso Tirada na bateria No caso do violão Ensinando as posições Os rítios Então eu acho que assim Seria bem legal Bem bacana Se ele autorizar E lógico, né? Depende dele autorizar lá A gente fazer aí No caso Essa live E aí vocês Acompanhar a gente Aqui no canal Durante a live aí Vocês vão estar ouvindo Os louvores aí Da harpa cristã A gente também Pega outro assim Vai ser tipo um culto, né? Na verdade Que a gente vai lá Fazer aula É um culto Na verdade E a gente aprende Tocar e cantar Vem aí, ó Verdade A gente aprende Tocar e cantar Pra dar uma bandeirinha Bonita ali, hein? Pra tirar a gasolina Só não vou parar Porque tá meio atrasadinho Mas então, galera Eu tô com esse projeto E hoje o Evair Deixa eu esquecer, não? Nós já vamos perguntar O Anderson, né? Se ele deixa Porque a gente faz aula, galera A gente faz na casa dele, né? Então depende, né? Já que a gente vai filmar E jogar na rede social Então depende da autorização dele E se ele também vai Como que eu vou dizer? Se ele vai expor a imagem dele, né? Sabe? Tem isso, né? Essa questão de YouTube E rede social Tem muita essa questão aí Tem gente que invade A privacidade dos outros Eu já sou Eu já sou meio assim, né? Eu já não gosto Eu já não gosto Porque tem gente Que não se sente bem, né? Tem gente que não se sente bem Aparecer Então eu vou perguntar a ele Com a aprovação dele, né? Se der tudo certo Lá ele aprovar Falar que a gente pode Abrir live Aí vocês podem aguardar Que eu acho que o quê? Final de semana é Natal? É O outro? Então não vai ter aula, provavelmente? Provavelmente vai ser Os dois finais de semana agora, né? Que vai ser Natal e Ano Novo, né? Como é que é? O outro vai dar Anovo? O outro? Vai dar bem Anovo? É, o doido mesmo Então provavelmente não vai ter Peraí, provavelmente A gente vai ficar dois finais de semana Peraí, então a gente vai ficar No caso a gente só volta em janeiro É bem capaz da gente só voltar em janeiro Que dia de janeiro Que vai dar o outro final de semana? Vai dar dia 8 Meu Deus Vai ficar longe, hein? Vai Nossa, galera Vai ficar longe É verdade Agora tem a questão do Natal e Ano Novo Mas também a gente precisa de Tirar umas folguinhas, né? Também, né? Claro que você já é um pouco Comer aquele churrasquinho Mas não faz parte, né? Mas tá morando no lugar do gato Se não a gente não comer churrasco Eu tomei uma carninha agora Nesse final de ano Vai dar ruim demais, né? Mas não com a mãe, não, velho Mas ela tem que comer Tá doido Deixa eu ver se aqui tá gravando A estrada aqui pra vocês, né? Tá gravando ainda Então, galera É isso daí, né? A gente fez esse vídeo Bem rápido aqui É o padrão de 10 minutos aí Do YouTube Deu pra gente falar Tudo o que tinha de falar, né? Então deu certo aí Expliquei pra vocês Espero que vocês me entendam Foram vários e vários erros, né? Mas os que eu tô lembrado aqui É... Que eu assisti a live lá Que fosse eu O mais crítico foi isso daí Tá bom? Mas não deixa de dar A sua sugestão A sua opinião, tá? Pode descer abaixo desse vídeo aqui Pode fazer o seu comentário Deixar as suas opiniões O que você acha também Que seria legal A gente tá fazendo live aqui Em Coulis É... Uma outra coisa também Que isso daí já tá no projeto também É de eu fazer live Lá dentro da Câmara Municipal Porque se eu fosse fazer um vídeo Apresentando pra vocês A Câmara Municipal Como eu já falei Uns tempos desse atrás O vídeo ia ficar muito grande, né? Ficaria um vídeo aí De 30, 40 minutos Então se eu tiver em live Andando lá dentro Eu consigo mostrar tudo Tudo que tá acontecendo lá, né? Pra pessoal que tem curiosidade De conhecer Como que funciona aí A Câmara Municipal dos Vereadores Abrir live dentro de Coulis Às vezes tá acontecendo Algum evento ali Alguma coisa importante A gente abrir live lá também Então assim Meu projeto Já dei o pontapé inicial Que foi a primeira live Que a gente fez O projeto agora É fazer várias e várias lives A questão de horário Não tem como a gente Marcar um horário fixo, tá galera? Pra poder fazer live Porque vai depender dos eventos Era até pedir desculpa Pra vocês também Pela questão do horário Que a live era pra ter começado Às 6 horas da tarde E foi começar às 8 Né? A noiva deu uma atrasada Casamento, né? É, casamento Casamento, aniversário de 15 anos Você já pode saber, né? Você já sabe Eu já saí daqui Temando pro pai Falei, não começa às 6 horas 5 horas, na verdade Aí começa É, me acelerou Falei, não vai começar Falei, não vai Cheguei lá Foi começar 8 horas da noite Mais de 8 um pouquinho Não, 7 7 horas da noite Mais um pouquinho lá Quase, quase 8 aí Mas graças a Deus Deu bom, né? Tirando aí o eu da live O resto deu tudo certo Tá bom? Então galera Fica com Deus Então um forte abraço Pra cada um de vocês, tá? Você que caiu de paraquedas Aqui no nosso canal E ainda não se inscreveu, tá? Se inscreve aí Fica à vontade Caso você quiser se inscrever E se você também quiser Deixar o seu like aí Fica à vontade também, tá bom? Seu like ajuda muito Mas muito a gente mesmo Pra você é simplesmente Dar um clique na tela aí E deixar um like aí Pra vocês é normal Mas pra gente muda totalmente O contexto dos nossos vídeos, né? Quando você deixa like A gente sabe que você tá gostando Dos conteúdos que a gente Tá postando aqui, tá bom? Então Deus abençoe a cada um de vocês Eu aguardo vocês agora No próximo vídeo E é isso aí, né? Vai, bora pra aula, né? Bora Nós já estamos aqui Ó, nós tá descendo a linha G4, galera Já tá quase na metade dela Mais ou menos E tamo meio que atrasadinho aí Pra aula hoje, né? Se Deus quiser Atrasado não Nós tá saindo aquele Primeiro horário que a gente fez, né? Isso aí No primeiro horário que a gente fez Atrasado a gente não tá Então fica todo mundo com Deus Um forte abraço E eu aguardo vocês agora No próximo vídeo, hein? Valeu? Tamo junto Fui